Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ney da Speed Cools, estamos começando mais um vídeo para o canal. Bom galera, no vídeo anterior vocês viram a gente fazendo um teste de arrefecimento no Fusca. Esse aqui é o meu Fusca Muttley 66, para quem não conhece. A gente fez um teste de arrefecimento do Fusca, que seria lá no cantinho, está um reloginho de temperatura que eu instalei há uns vídeos atrás. Se você não assistiu esse vídeo e não está vendo esse vídeo, não viu ainda esses vídeos da saga de arrefecimento, volta uns vídeos atrás e começa do zero. Eu estou fazendo uma playlist e todos esses vídeos eu estou encaixando nessa playlist. Está sendo bem interessante, para tirar as minhas dúvidas e as dúvidas de vocês também. No vídeo anterior o que eu fiz? Eu tirei um sensor que estava instalado no cárter, porque ele ficou muito baixo, e comprei um sensor novo. Nesse último vídeo eu comprei esse sensor novo, que ele vai ficar um pouquinho mais recuado, cerca de um centímetro mais livre fora do chão. E o que eu fiz também no vídeo anterior? Eu fiz a instalação dessa lata, que o meu Fusca estava sem. Essa latinha aqui, o meu Fusca estava sem. E o meu Fusca está sem essa lata, estava sem as duas latinhas que vai ali embaixo, que ela faz o fechamento da saída do ar quente. Ele está sem a lata que vai aqui atrás da capela. Essa lata eu ainda não vou instalar, eu ainda vou pensar o que eu vou fazer com essa lata. Mas ele está sem a borracha, se vocês verem, aquela borracha de vedação aqui, está sem. No vídeo anterior, como aqui tem um vãozinho a mais, eu coloquei até um pano aqui. Vou até tirar esse pano daqui já, para não dar uma zebra aí. Coloquei um pano, entuchei um pano ali, para tampar esse vãozinho. Porque aqui, a lata eu dei uma amassadinha, ficou um vão maior. Eu dei uma amassadinha uns anos atrás, para quando eu fiz a elevação da mecânica, eu fiz o suporte de elevar a mecânica, o escapamento do lado de cá ficou pegando aqui. Acho que foi escapamento, não lembro bem o que foi, mas eu dei umas batidas aqui. Acho que para o motor encaixar, foi alguma coisa assim. E aí acabou que, eu vou ter que reparar esse amassado que eu fiz aqui daqui a uns tempos. A hora que for mexer, lógico. Então, um dos primeiros vídeos que eu ia falar sobre o arrefecimento, o primeiro vídeo, na verdade, tem acho que uns 6 anos mais ou menos, uns 5, uns 6, 5 anos mais ou menos, que eu fiz esse vídeo, que eu falava sobre a ventoinha, as capelas de motor refrigerado a ar, e falava a respeito de falta, falta dessas latas, que isso ajuda o motor a esquentar mais do que deve. Quando eu voltei a falar disso, uns tempos atrás, eu fiz um vídeo ali com o Zé do Caixão, que está ali no cavalete ali, e eu mostrei que ele tem uma saída de ar aqui, e uma saída de ar aqui, na capela, e essas saídas de ar do Zé do Caixão, está tampada, originalmente é para sair uma mangueira, que entra aqui, que é as mangueiras que entram aqui também, tem um buraco aqui, um buraco aqui, e debaixo ali tem uma peça que chama mufla do ar quente, é uma peça que vai encaixada no escape, ela vai presa no escape, de um lado e do outro, e ela manda o ar quente para dentro do carro, tá? E eu comentei ali no Zé do Caixão sobre isso, estava faltando, e falei, foi meio que para reiniciar esse vídeo falando de arrefecimento, até foi um dos vídeos que eu falei bastante, e o nosso amigo Antônio falou assim, você fala demais, fala, fala e não explica, na verdade eu expliquei bastante coisa, se você assistiu o vídeo com cuidado, sem ficar pulando partes, vocês vão ver que, ali eu explico o porquê que entra, o porquê que esses, alguns lugares, algumas modificações que a gente faz, ou às vezes até coisas que se perdem pelo tempo, porque aquele no Zé do Caixão, ele tem esses dutos de saída, e não tem as muflas no escapamento, não tem a lata aqui, não tem nada, não tem as mangueiras, não tem nada, então o que a Volkswagen fez? Eles fizeram uma tampa, que é para tampar, ela tampa esse duto, de um lado e do outro, em alguma época, em algum modelo, deve ter saído sem a opção da mufla de ar quente, e o que eles criaram? Uma tampa, uma tampona de borracha e ela tampa, essa tampa do Zé do Caixão provavelmente se perdeu, essas duas tampas, e ali ele está desperdiçando, conforme você usa o carro, ele desperdiça, ele joga o ar que suga lá pela frente, em vez dele ir diretamente para as camisas, para refrigerar o motor, ela acaba saindo para fora, acaba se perdendo, essa pressão de ar. Se vocês notarem, isso aqui, está vendo? Aqui vai uma pecinha, tem um furo aqui, vamos ver se eu consigo clarear um pouquinho aqui, não deu para clarear, mas eu acho que está dando para ver, aqui tem um furinho, e aqui vai uma pecinha que segura os cabos de vela, aqui também, tem um furinho, aqui é tudo preto, não sei se está dando para vocês verem, mas aqui tem um furinho, e esse furinho é onde vai uma pecinha que prende os cabos de vela, o meu está faltando, isso é um ponto de fuga, de pressão de ar, que poderia estar sendo mais utilizado para refrigerar, tanto o nosso radiador de óleo, como também direcionando melhor, mandando mais ar, mais vento ali, digamos assim, para a camisa do lado esquerdo e as camisas do lado direito. E qualquer pontinho de fuga, galera, tem essas capelas, às vezes eles têm um furinho por aqui, assim, em cima ou embaixo, tem um furinho, aquele furinho é inútil nos dias de hoje, quase ninguém usa aquilo lá mais, que seria para o cabo, quando é carburação simples, tem um furinho ali a mais, que é para acionamento do afogador, e quase ninguém mais usa, quase ninguém mais tem, esses cabos eles quebram e depois fica inutilizado. Então, na minha capela aqui mesmo eu tampei esse furinho. E vários outros pontos lá atrás, também deve ter algum ponto, um lugar ou outro, que tem fuga. As laterais, a capela tem que estar bem vedada, né? A capela tem que estar com todos os parafusos, aqui está faltando um, eu tirei, não lembro para quê, mas eu acho que como é um lugar fácil, eu tirei para repor em algum lugar aqui e acabei não colocando. Eu vou ver se eu compro o que está faltando aqui, e essa lata eu coloquei, está faltando um aqui, está faltando um ali, eu coloquei só para poder fazer os testes. Então, seria isso, quanto mais vedado o seu motor for, essas partes, esses furos, quanto menos furo tiver na lata, melhor é o ar mais aproveitado, é o ar que joga nas camisas. Mas nesse vídeo de hoje, galera, no vídeo anterior, foi falado sobre isso, sobre essa lata que faltava, deu uma diferença bem expressiva com a lata e sem a lata. Se você não viu, volta no vídeo anterior, vocês vão ver lá que isso aqui deu uma diferença boa, tá? E isso, só isso aqui já deu uma diferença. Ali ainda tem um furinho, que o meu não tem aquele respiro que desce aqui, né? É tipo um suspiro, ele desce um caninho daqui e sai ali. Então, futuramente eu pretendo tampar, ali tem um buraco ali ainda, pretendo tampar esse buraco, fechar esse vão, e todos os vãos possíveis aqui eu quero fechar, e deixar isso aqui o mais vedado possível. Mas, na medida do possível, a gente vai fazendo o vídeo passo a passo, tá? Cada passo dado, lógico que isso aqui já mostrou, que deu uma diferença bem expressiva essa lata aqui. Então, foi legal pra explicar o porquê que tem que estar completo o motor, porquê que tem que estar com essa borracha, porquê que tem que estar todo fechado, porquê que tem que estar com todas as latas. É por isso, foi pra isso, aquele vídeo, tá? Eu não vou fazer um vídeo, ah, tampei esse furo, agora vamos testar. Ah, coloquei a borracha, agora vamos testar. Não, esse vídeo dessa lata aqui, já foi o suficiente pra explicar isso. Pode ser que eu faça um vídeo, quando eu tampar aquela lata e colocar o duto lá atrás, que a minha capela é de radiador deslocado. Então, lá atrás ali tem um cano, e esse cano tem que sair e direcionar pra baixo. E o meu não tem essa saída que direciona pra baixo. O meu só sai o caninho ali da lata e tá ali. Não coloquei mangueira, não coloquei nada. Então, mais pra frente eu vou fazer, sim, o fechamento. Vou tampar aquela parte de trás ali. Vou tampar aquela parte, vou testar, né? Do jeito que tá. Aí eu vou tampar, vou fazer um direcionamento, jogando pra baixo, e tampar esse vão que tem ali atrás ali, que tá aberto. E aí eu vou testar novamente. Mas assim, enfim, o vídeo de hoje, vou explicar pra vocês o que é esse vídeo de hoje. Quem estiver curioso pra saber o que deu de diferença com a lata, volta no vídeo anterior e assiste lá que tá bem legal. Mas assim, o vídeo de hoje é pra quê? É pra gente fazer um teste aqui, que eu ainda não fiz, tá? Que seria um teste de... Vou aferir primeiro a cebolinha. Vai ser o teste pra ver a temperatura do cárter, pra ver a temperatura do bypass, e pra ver a temperatura do sensor que tá aqui, posicionado no suporte aqui, no adaptador da cebolinha do óleo. E por que eu vou fazer esse teste, galera? Porque eu fiz, se vocês não estão acompanhando esses vídeos, quem tá acompanhando tá sabendo, eu fiz uma chave seletora. Essa chave seletora, eu consigo acompanhar a temperatura do cárter, no mesmo relógio, tá? Eu consigo acompanhar a temperatura do cárter, se eu mudar a posição, eu sei a temperatura que tá no bypass, e se eu mudar a posição da chavinha, eu sei a temperatura que tá aqui no sensor, que tá no adaptador da cebolinha de óleo. Então, eu tenho no mesmo relógio, simultaneamente, eu consigo fazer esses três testes, tá? E agora, como eu consigo colocar essa lata, eu percebi que a temperatura daqui caiu, ela tava dando muita diferença. Daqui pro bypass dava muita diferença. E daqui pro cárter, o dia que eu testei, eu não cheguei a postar esse vídeo, ela deu pouca diferença, tá? Deu pouca diferença. E como agora caiu a temperatura daqui, hoje esse vídeo vai ser pra quê? Pra descobrir o famoso, qual é o melhor lugar pra se ter instalado o sensor de temperatura. Porque muito se fala, entendeu? Muita gente fala, ah, o melhor lugar é no cárter, ah, o melhor lugar é no bypass, ah, o melhor lugar é no adaptador, na cebolinha de óleo. E, só que, assim, na minha ideia, eu acredito que o melhor lugar, e se der pouca diferença, o melhor lugar é onde fica mais fácil pra você instalar. E fica mais seguro. No caso ali, no cárter, se for colocar no bujão, não fica um lugar muito seguro. Pode ser que você passe no quebra-mola, cepa ali o teu sensor, e você fica sem a leitura, e pode até acontecer de bater, quebrar ali, e acontecer de dar um vazamento de óleo. Então, pra mim, se a temperatura daqui for bem semelhante à temperatura lá do cárter, pra mim, esse que é o melhor lugar. Como o bypass deu uma leitura um pouco a mais, se vocês verem o vídeo anterior, vocês vão ver que ele deu uma temperatura um pouco a mais do que aqui na cebolinha do óleo, pode ser que não seja o melhor lugar. Mas assim, pra mim, independente se for no cárter, se for no bypass, ou aqui na cebolinha, você já vai ter um parâmetro, vai ter uma base pra você ver a temperatura que o seu motor tá, pra você ver se o seu motor tá próximo, ou se ele tá longe da temperatura máxima ali, que a gente julga ali, de 120 a 130 graus mais ou menos. Se o seu motor tiver, tipo, como o bypass foi o que me mostrou uma temperatura mais elevada, se ele chegou no 130, você já vai ficar de olho em pé, entendeu? Por mais que ele esteja, em outros pontos, esteja a 120, você já vai ficar esperto. Então, eu vou fazer um teste que agora, primeiramente, que é pra saber se o sensor que eu comprei pra pôr ali no cárter, se ele tem a mesma tensão dos outros sensores. Se ele for a mesma tensão, a gente vai instalar esse sensor, e aí a gente vai conseguir fazer esse teste que eu tô falando pra vocês aqui agora. Então, acompanha aí, e não esquece de deixar o seu like, que esses vídeos de arrefecimento vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E se vocês tiverem algumas dúvidas também, se vocês tiverem também dicas assim, pra gente fazer de teste, alguma ideia diferente do que a gente tá fazendo aqui, manda pra gente aí, e a gente vai pensar, e de repente a gente faz esse teste também, beleza? Tem ideia de testar com outras capelas também, vou retirar essa capela de radiador deslocado, vou colocar uma capela comum, e vou fazer vários testes. Então, se vocês tiverem dicas aí, lógico que eu não vou fazer coisas absurdas, tipo, ah, vamos colocar carburador simples aqui agora e vamos testar. Não, isso não vai fazer diferença pra mim, e pra mim fazer toda essa substituição e colocar carburador simples aqui seria um absurdo, seria... E não tem nem como, meu motor é álcool, não tem como funcionar ele com carburador simples. Então, o que eu puder fazer de modificação, pra poder trazer teste pra vocês, eu vou fazer, tá? Testes, lógico, na medida do possível, na medida do normal, não vou fazer teste que eu vou ter que fazer coisas que não tem como fazer também, tá joia? Então, deixa eu pegar o sensor ali, vou fazer um teste aqui, vou armar ali o esquema e já mostro pra vocês como que vai ser o teste. Bom, e o teste de hoje vai ser o seguinte, galera, nos vídeos anteriores vocês viram que teve um vídeo que eu fiz esse adaptador, né? Fiz esse adaptador com base num parafuso, M14, que é a rosca que serve certinho no bujão, no lugar do bujão original, né? Do fusca. Mas se vocês repararem aqui, o meu carro tem suspensão larga, quando eu abaixo ele totalmente num chão plano, né? Num chão plano, ele fez isso aqui, ó. A cebolinha tocou de leve, ela raspou, ó. De leve, mas ela tocou no chão. Ela raspou, ó. E eu percebi porque parou de funcionar. Aí o fio tava, ele escapou o fio e o fio tava pendurado lá debaixo do carro. Então, eu tava avaliando, num dos vídeos, teve um inscrito que falou, né, eu uso cebolinha, ele passou a referência da cebolinha e eu pesquisei, ela é a cebolinha do Mercedes, tá? Do motor do Mercedes. Ah, né, mas o Mercedes é a diesel, tá? Mas temperatura é temperatura. Tanto que eu acho, tanto que eu acho, vou fazer o teste aqui agora, e aí ela serve certinho. E eu vou fazer o teste aqui agora, mas eu acho que independente dela ser, da cebolinha ser, é, uma cebolinha diferente dessa aqui, eu acredito que ela tem que ter a mesma tensão, ela tem que funcionar do mesmo jeito, porque senão, galera, não faz sentido. Vai ter um tipo de cebolinha pra cada tipo de relógio, o relógio é um só, entendeu? No caso ali, o manômetro de temperatura ali, que tá no carro ali, é um só. Não tem dois tipos, ah, um pra tal cebolinha, um pra tal cebolinha. Mas assim, pra tirar essa dúvida, que foi, acho que o inscrito mesmo que falou sobre tensão, pra tirar essa dúvida, eu vou testar hoje, essa cebolinha e essa cebolinha, vou colocar numa, vou esquentar uma água ali, vou deixar as duas ligadas ali, vou puxar os fios, vou deixar ligado, e vou fazer o teste na cebolinha, no relógio, no manômetro ali, vou fazer o teste, e as duas tem que marcar a mesma coisa, tá? Então eu vou tirar ela daqui, desse adaptador, e vou esquentar uma água ali, vou deixar ele tudo ligado, deixar já meio pronto ali, a hora que eu colocar a água, já dá pra gente colocar a água e já fazer os testes, beleza? Vambora lá. Ó galera, aqui é o seguinte, esse chicotinho aqui, ele passa pra baixo, tá? Tem um furo aqui, tem um furo aqui, ele passa pra baixo, esse fio amarelo, é o que pega o sinal do bypass, que fica aqui embaixo, por trás da polia do motor, aqui embaixo, e esse fiozinho azul aqui, é o fiozinho que tá indo lá pro cárter, que eu fiz a ligação lá no cárter, que é o que não deu certo, que raspou no chão e escapou, tá? Então, eu tô usando os dois, pra tirar esses parâmetros, tá? No amarelo eu emendei esse fio azul aqui, tá vindo aqui no sensor, e no fio azul eu emendei esse laranjado, que tá vindo aqui no outro sensor. Os dois sensores estão meio juntinho aqui, meio um próximo do outro, por quê? Porque eu tive que, tem esse outro fio aqui, marrom, tá ligado ali, aterrado no motor, tem que ter o aterramento, senão não vai funcionar, ele tá vindo aqui, ó, e ele tá enroladinho, num sensor e no outro, tá? Ó, nota que ele tá enrolado, é, aqui na base dos sensores, pra dar o aterramento. É, o importante aqui, que não encoste, nem o laranjado e nem o azul aqui, nesses fios aqui de aterramento, tá? Que se encostar ele vai ligar direto, ele vai marcar o máximo lá, né? Vai, vai aterrar e vai marcar uma temperatura que não, não existe, tá? É, vai marcar o máximo. E um tá encostadinho no outro, não tem problema, é só não encostar esse nesse, ou esse nesse, ou esse nesse, que vai dar bom. Aí eu vou esquentar uma água agora, vou pôr uma água quente aqui, e a gente vai ligar lá o painel, a chave, e vamos testar, tá ok? Talvez eu vou até dar partida, pra ele não ficar aquele barulho, ah não, vou desligar a cebolinha, que daí para aquele barulho do buzzer lá, que o barulhinho do buzzer vai encher o saco, a hora que eu ligar a chave. Então, é, vou lá fazer o esquema da água, e já vamos testar isso aqui agora, bora. Bora. Bom, galera, deixei ele lá, até ela ferver, agora vou mergulhar aqui, e vamos testar. Coloquei essa base de madeira aqui, pra isolar, porque o chão hoje tá frio, e o chão tá gelado, então, é provável aí que, que dê alguma, que a água esfrie rápido. Bom, eu deixei mergulhado mesmo as cebolinhas, não deixei elas parcialmente não, eu deixei elas mergulhadas mesmo, tá? Eu acredito que vai dar certo, vamos testar lá. Bom, vamos lá. Tem que ir a chave aqui, tá? Ó. Olha! 130? 130, a outra marcou 100. cebolinha. Agora, deixa eu pensar aqui, elas são diferentes, mano. Que droga! Aí não vai dar pra testar. Não vai dar pra testar. Com essas cebolinhas não vai dar, mano. infelizmente não. Quero ver qual que marca mais, qual que marca menos aqui. Aqui, a chavinha ligada aqui, ela manda pro sensor do Carter, e aqui, ela manda pro sensor do Bypass. É isso mesmo. É Carter, Bypass, e aqui seria a cebolinha, o sensor da cebolinha original lá do óleo. Poxa, mano, que chato. Olha isso, ó. Quase 130, e aqui deu, tá dando 90 já. Ah, esse sensor não vai dar, mano. Eu vou tentar ligar outro sensor pra vocês verem. Ó, galera, aqui tá no fio do Bypass, é a do Mercedes, ela que marcou mais. Eu vou, pra tirar, até a minha dúvida agora, agora eu fiquei até ressabiado, eu vou tirar a cebolinha do meu motor, e vou colocar no lugar, dessa cebolinha aí do Bypass, e vou testar as duas. Que aí agora eu fiquei tendo a dúvida, né, vai que é, essas cebolinhas também, estejam, com alguma diferença. Vou tirar essa aqui, que ela tá mais fácil. Talvez vaza um pouquinho de óleo, mas não dá nada não, é tudo pelo teste. E, não sei, aí eu não sei o que fazer. Aí eu acho que eu vou testar, é, com a cebolinha mesmo. Com as cebolinhas, mesmo que raspar, vou andar com cuidado, é só pra testar mesmo, só pra gente descobrir, né, qual que é a, qual que é a melhor, a melhor posição, né. Então, não vou nem me, me apegar muito no, ah, que saco, mano, fiquei, ó, fiquei chateado agora. A não ser que, bom, vamos ver, vamos testar. Ó, galera, eu testei com, com a cebolinha assim, ó, eu coloquei igual eu coloquei aqui, deixei os fiozinhos enroscados, deixei só a pontinha delas mergulhada, ela ficou assim, ó, só a pontinha, não deu certo também, tá, então, 80 reais, paguei 78 reais isso aqui, galera, jogado fora, só não é tão jogado fora, se você deixar o like pra ajudar aí, então vamos lá, coloquei agora, as duas cebolinhas que são, supostamente são a mesma marca, que são, eu comprei no mesmo dia, as duas juntas, então vamos testar, vamos testar agora, lógico que agora já caiu um pouco a temperatura da água, não vai dar a mesma temperatura, mas, ó, tá dando 70 graus, as duas marcam iguaizinhos, ó, ó, tô mudando a chavinha aqui, pôr mais pra trás pra vocês verem, 70 graus, marca certinho, tá dando um pouquinho menos de 70 graus, mas é, é a mesma, é a mesma referência as duas, a terceira posição aqui não marca nada, tá, cai o ponteiro, porque o motor tá frio, né, e na verdade até desliguei lá do sensor, né, é meus amigos, então, então eu pulei, gastei, ó, voltando aqui, gastei, tá dando um pouquinho menos de 70, mas você troca aqui na chavinha, ele continua a mesma coisa, gastei 80 reais aí, num sensor que não me serviu pra nada, mas eu aceito o like de vocês, porque esses testes estão me custando, a minha paciência até, não é só dinheiro não, então, bom, tá testado galera, cebolinha aqui, não passou no teste, se, bom, se tiver alguma cebolinha, mas eu não vou testar mais não, eu medi aqui, também não dá tanta diferença não, ela vai dar uma diferença de uns 5 milímetros, só pra teste, eu vou manter aquela cebolinha lá mesmo, só pra teste, vou voltar com esse adaptador aqui, tá, e só pra teste, eu vou testar aí, vou montar esse adaptador, vou deixar pra testar num dia aí, que já é bem tranquilo, tá, que daí, no próximo, eu garanto pra vocês, no próximo vídeo, vai ter o teste de, provavelmente no vídeo da segunda-feira, vai ter o teste, é, pra gente saber qual dessas três posições, passa a melhor leitura, qual das três, o que vocês acham dessas três posições aí, carter, bypass, o adaptador ali, o sensor que tá no adaptador, da cebolinha do óleo, qual dos três, qual desses três você acha que, vai passar, vai ser a melhor posição, vai passar a melhor leitura, qual dos três, o que vocês acham, fala pra mim, então galera, o vídeo foi esse, testamos aí a cebolinha, é, dá vontade de chorar, 80 reais, ah, mas tá testado, né, deu, eu penso assim, ela, ela passou bem a mais ali, né, pra um parâmetro, né, talvez sirva, pra você usar ali, pra você ter uma base, talvez sirva, mas ela, não me passou uma leitura confiável, talvez ela não é compatível com esse relógio, e, fim de papo, então vou ficando por aqui galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se gostou deixa o like aí, se inscreve no canal, poder acompanhar, sempre que estiver entrando, esses vídeos de arrefecimento, ou, da reforma, do nosso Fusca Lido Web, ou, de algum carro de cliente, é, você está acompanhando esses vídeos aí, beleza, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, fui! Caramba, não acredito, eu gastei 80 reais isso aqui, ó, cala a boca, meu atleta aí, estou dando risada aí, 80 reais, velho, 35 reais, 20 reais, 30 reais, 45 reais, 45 reais, 45 reais 50 reais,